Começa 50 Direita 6 sobre alto, muito longo, fecha E esquerda 4 sobre alto, boa sorte 5, 4, 3, 2, 1, vai 50 Direita 6 sobre alto, muito longo, fecha E esquerda 4 sobre alto E direita 3 sobre alto e não cortar Esquerda 2, fecha longa, abre sobre alto E direita 3 sobre alto e não cortar Esquerda 2, fecha longa, abre sobre alto 80 sobre alto Esquerda 6, 30 Esquerda 6 sobre alto, muito longo, fecha E direita 4 E direita 5 E esquerda 5 longa, abre sobre alto 80 Alto E esquerda 3 longa, fecha E cortar direita 4 sobre alto 101, 30 Sobre alto Cortar direita 4 sobre alto, 50 Alto E esquerda 3, fecha Sobre depressão E direita 4, abre sobre alto E esquerda 4, fecha Abre flat sobre alto, 80 E esquerda 5, fecha Para manter a direita sobre 30 Alto E esquerda 4 E direita 5 sobre alto E esquerda 6, abre pelo meio Sobre salto, 50 Direita 6, pelo meio Sobre alto E salto duplo 100 Não cortar Direita 6, 60 Direita 4, abre sobre alto E esquerda 5, abre sobre alto 60 E esquerda 5, abre sobre alto E direita 5, devagar 80 E esquerda 6, abre sobre alto E direita 5, devagar 80 Direita 6, sobre alto 60 Curva esquerda Gancho escondido Abre subida 100 E esquerda 5, abre sobre alto E direita 6, extra longa Fecha para 3, nos postes Abre 40 Abre 40 Mantenha a esquerda sobre alto Duplo Duplo E direita 6, sobre alto Muito longo Fecha para 4, lenta Abre sobre alto E curva E curva gancho escondida Direita 6, 6, e curva gancho escondida Direita 6, 6, e curva gancho escondida Fecha Fecha 30 Esquerda 5, longa Abre 140 Alto longo E direita 4 50 Esquerda 4, abre 70 Esquerda 4, subida 100 Esquerda 6, sobre alto Após os troncos 60 Direita 5, abre sobre alto 30 Cortar Direita 4, sobre alto 30 Direita 4, sobre alto Devagar Esquerda 5, descida E direita gancho E esquerda 5, longa Fecha para 3, sobre depressão Abre longa, sobre alto 100 E esquerda 5, subida E esquerda 5, sobre alto Salto Devagar 50 Direita gancho aberto Escondido 50 50 Esquerda 5, sobre alto 40 50 Esquerda 5, sobre salto Abre 50 Esquerda 3, abre 70 Mantenha a direita Mantenha a direita sobre alto E esquerda 4, longa Não cortar Troncos Devagar 80 Alto E direita gancho aberto Escondido 80 Sobre alto Lombo E esquerda 4, pelo portão 60 80 Devagar Esquerda 4, longa Fecha para 3 E direita 1, fecha 80 Pelo portão Direita 4, sobre alto Fecha para 3 150 Sobre depressão Esquerda 5, sobre alto Lombo 70 Direita 6, sobre alto E salto 100 Sobre saltos Esquerda 5, abre sobre alto Lombo Fecha Devagar Alto Direita gancho aberto Abre E direita 5, sobre alto 30 30 Direita 4, sobre alto Salto Abre 100 Alto flat 100 Lomba Para o meio Sobre grande salto 40 Descida Descida Direita 4, longa Fecha, sobre alto 70 Direita 4, longa Esquerda 6, fecha E esquerda 3, longa Pelos postes Fecha para 2 Longa, sobre alto 80 Direita 4, sobre alto Lombo Abre 80 Direita 3, sobre alto Fecha, não cortar Esquerda 4, 100 Direita 3, sobre alto Fecha, não cortar Esquerda 4, 100 Esquerda 2, longa Esquerda 2, longa Fecha E direita 2, sobre alto 50 Cambagem E esquerda 2, fecha 70 Alto flat 100 Mantém Mantém a direita Sobre alto Salto 50 Mantém pelo meio Sobre alto Devagar 150 Esquerda Gancho Escondido E direita 2, fecha E direita 2, fecha Abre Direita 6 E esquerda 5, longa Fecha, sobre alto Para manter a direita Sobre alto E esquerda 2, não cortar E esquerda 4 E direita 5, e esquerda 6, sobre alto E direita 5, e esquerda 6, sobre alto E esquerda 6, sobre alto Lomba, fecha para 5, descida 80 E esquerda 5, e esquerda 5, e esquerda 5, e esquerda 5, sobre alto 30 E esquerda 5, hak Direita 6, 100 Mantém pelo meio Sobre alto Salto E esquerda 5, 80 Alto flat longo, 100, cautela, direita 4 escondidas sobre alto e esquerda 6, longa. Abre, 100, esquerda 6, abre, 120. Não tem pelo meio, sobre alto, 40, esquerda 3, fecha. E direita 6, abre, sobre alto, longo, fecha para 5, fecha. E esquerda 4. E direita 5, sobre alto, 80. Esquerda 6, sobre depressão, e direita 5, longas longas, abre, sobre alto. Sobre chegada, 80, e parar. Essa etapa foi difícil, mas pareceu rápida. E direita 5,0 em 2,0 em 2.0 em 2.0. Então, vamos ao passo a passo. E direita 5,0 em 3.0 em 2.0 em 3.0 em 4.0. Sobre o caso da 3.0. E direita 5,0 em 4.0 em 3.0. Apoio da tráfico, 4.0 em 3.0 em 2.0. E direita 5,0 em 3.0. E direita 5,0 em 3.0. Tchau.